Olá, neste vídeo eu vou responder a uma pergunta que recebemos pelas redes sociais. A pergunta foi a seguinte, estou cursando o terceiro ano do ensino médio, só que ganhei uma bolsa pelo Prouni, para fazer a faculdade de nutrição. A bolsa é para o segundo semestre deste ano, e eu só completo, concluo o meu ensino médio no final do ano. Só que, segundo o Enem, eu já tenho as notas exigidas para concluir o meu ensino médio. O que eu devo fazer? Para essa questão, como você deve agir? Você deve ajuizar, impetrar um mandado de segurança em face da Secretaria Estadual de Educação do seu estado, buscando o seu direito líquido e certo de ter a conclusão do seu curso, já que, de acordo com as notas exigidas pelo Enem, você já poderia estar, já ter concluído o ensino médio. E, com isso, liminarmente, você pede a certificação do seu curso, ou a conclusão que o juiz declare o seu ensino médio concluído, e lhe dê autorização ou direito de se inscrever na faculdade, agora, no início do segundo semestre. Espero ter te ajudado. Uma coisa importante, você tem 120 dias para impetrar o seu mandado de segurança. Ah, outra coisa importante também, para ajuizar o mandado de segurança, você tem que fazer um requerimento administrativo, junto à Secretaria Estadual de Educação, com esses argumentos, que, segundo o MEC, você atendeu os requisitos para a conclusão do ensino médio, e que você foi aprovada na faculdade, recebeu a bolsa pelo ProUni, e que vai iniciar a faculdade agora, no segundo semestre. E, com isso, você quer solicitar a eles a declaração de conclusão, a certificação da conclusão do seu ensino médio. Caso isso seja negado, mesmo com toda essa argumentação, você, com a posse desse documento, procura um advogado, mais próximo de você ou de sua confiança, para que ele, aí sim, impetre o mandado de segurança imediatamente, e garanta o seu direito. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, acesse geovanesantos.com.br. Estaremos à sua inteira disposição. Se inscreva em nosso canal, comente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho